Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Quero saudar aqui com muita alegria a nossa prefeita Eliana Gonzaga, que mais do que nunca representa a resistência da mulher baiana frente a todas as agressões e violências que sofreu nos últimos dias. Eu não poderia deixar de estar presente aqui nesse momento para trazer o apoio do governador Rui Costa, o seu abraço, o seu reconhecimento pela sua luta, pela sua carreira e o apoio do governo do Estado à sua gestão, tanto através da minha secretaria quanto como de todo o governo do Estado, pode contar conosco. Estaremos aqui mais do que nunca ao seu lado, ombreados, para que você possa realizar uma gestão de excelência e devolver à Cachoeira o brilho que ela sempre teve e que precisa continuar tendo. Saúdo aqui sua caridade, o nosso provedor Luiz Araújo, provedor da Santa Casa de Cachoeira, uma Santa Casa de longa memória, de uma história belíssima. Quem não conhece a história das Santas Casas, isso aqui foi uma entidade fundada pela rainha portuguesa, a rainha Leandro, correto, presidente, deputado, para poder levar serviços de saúde a aqueles que não tinham condições de pagar e por isso que ela chamava-se sempre Santa Casa de misericórdia. Hoje ela está inserida profundamente no sistema público de saúde e a lei diz que as Santas Casas e os hospitais filantrópicos são os parceiros preferenciais do sistema público de saúde e cabe a nós, gestores estaduais, garantir a existência, a sobrevivência e o crescimento dessa rede de unidades de hospitalares filantrópicas em toda a Bahia. E nunca faltou da minha parte, nem da parte do governador Rui Costa, o reconhecimento dessa importância e o aporte financeiro e o apoio para que elas possam continuar sendo o que elas sempre representaram para a história da saúde pública do Brasil. O deputado Antônio Brito tem uma história criada na área da saúde pública, esse homem aqui com essas faces de uma pessoa simples, é na verdade uma das pessoas mais importantes na área da saúde pública no Brasil, talvez mais importante que o próprio ministro da saúde. Ele representa um segmento que em alguns outros estados, a gente não faz ideia, mas tem estados que não existem hospitais públicos. No Rio Grande do Sul praticamente não existe hospital público, tirando o Hospital das Clínicas, que é de mais um ou dois, é todo tocado por santas casas. Essa é uma força existente no Brasil, uma voz extremamente respeitada e que sempre foi muito bem empunhada pelo nosso deputado Antônio Brito, que eu fico feliz de perceber que Cachoeira tem ele como um dos representantes, junto com o deputado Mário Júnior, com o deputado Bispo Marinho, com a deputada Lídice da Mata e também a nossa deputada Fabíola Mansur, que aqui presente está e que ama Cachoeira. Eu sempre recebo ela na Secretaria para defender os interesses de Cachoeira. Acho que vocês estão extremamente bem representados. saúdo a nossa vice-prefeita Ana Cristina, a secretária de Saúde Maria José, o vereador de Lauro de Freitas Edilson Ferreira, que representa o Bispo Marinho, e a de Jarva Dias, aqui vereador de Cachoeira. Vim aqui hoje para poder, como eu disse, trazer o abraço do governador para a nossa prefeita, para poder dar o apoio da secretaria para essa Santa Casa e já fazer a inspeção final prestes, visando a abertura na próxima quarta-feira da primeira UTI que nós teremos aqui em Cachoeira. O senhor pediu que nós cedêssemos todos os equipamentos para poder viabilizar a sua abertura, enviamos todos os equipamentos. Tinha um passe aqui, uma barreira praticamente intransponível que era com a Coelba, mas a gente conseguiu, entre ontem e hoje, com a compreensão do Luiz Cialini, que é o presidente da Coelba, do grupo Neo Energia, ele se comprometeu na segunda-feira já a viabilizar todas as ligações necessárias, para que quarta-feira nós possamos já abrir essa UTI e começar a ajudar a região a desafogar. Nós estamos vivendo um momento muito crítico, nos últimos sete dias nós tivemos crescimentos diários do número de pessoas aguardando transferências para os leitos de UTI por mais de 24 horas. Esse é um sinal muito ruim, porque antecede a elevação das taxas de ocupação e no momento em que nós estamos vendo aí na frente o que vai acontecer na Bahia, com o período de festejo de juninos e aqui em Cachoeira mais ainda, se nós não fizermos a taxa de ocupação cair, se nós não derrubarmos a taxa de contágio, nós vamos entrar em junho frente a um desastre epidemiológico. Nós vamos ter pessoas morrendo nas emergências, nós vamos ter um mês de junho com a verdadeira carnificina, nós vamos ver pessoas amigas morrerem de falta de ar, sem respirador. Nós abrimos 1.580 leitos de UTI, 400 leitos nos últimos 90 dias. Só nos resta, com muito esforço, mais 50 leitos para serem abertos, que não é nem 5%. E depois disso, não há mais nenhuma chance de oferecer um respirador sequer para ninguém. O que nós temos que fazer agora é derrubar a taxa de transmissão, pedir a pessoas como aquele nosso amigo ali, que está sem máscara, que bote a máscara de volta. Não permitam que ninguém sente do seu lado sem máscara. Cobrem das pessoas isso, porque essa é a garantia de que nós vamos conseguir, no futuro, voltar a ter salas, igrejas, auditórios cheios como esse que nós estamos aqui hoje. Parabéns, prefeita. Parabéns, todos os cachoeiranos. Registro a presença também de Naila Santos, da Rádio Web e Olho Apetitinga. Neste exato momento, passo a palavra para o provedor da Santa Casa de Cachoeira, Inestimista. Tá?